E aí pessoal, tudo bem? Mais um especial sobre facções no ar e a facção que a gente vai falar hoje vai ser a Família do Norte, que é a maior facção do norte do país. Ela é vista hoje por boa parte do poder público como a terceira maior facção do país, depois do PCC e do Comando Vermelho. Ela é aliada ao Comando Vermelho e é rival do PCC. Então, lembrando que esse especial de facções tem a ideia da gente trazer mais conhecimento para as pessoas sobre essas facções que estão crescendo muito e que tendem a virar um grande problema e um grande assunto nacional nos próximos anos, cada vez mais, como a gente já viu no começo desse ano, com as rebeliões que a gente teve nos presídios. Então é isso. Esse especial vai ser dividido nos seguintes capítulos. Eu vou deixar o minuto de cada capítulo na descrição para que vocês possam pular, caso vocês não estejam interessados em algum outro capítulo que vocês já entendam ou não estão com tempo para ver o vídeo inteiro. Então vai ser assim. Primeiro capítulo, Origem e Poder Financeiro. O segundo capítulo vai ser sobre o Poder Geográfico e Político. E o último capítulo vai ser o time de futebol, que vai falar sobre o time de futebol que a família do Norte tem. E a ideia desse último capítulo é dar uma noção para vocês de como a facção tem poder, tendo até investido um dinheiro muito pesado nesse time de futebol. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Se inscreva no canal e vamos para o nosso especial. A Família do Norte é resultado da união de dois grandes traficantes do Amazonas. Segundo a Polícia Federal, eles passaram uma temporada cumprindo pena num presídio federal e retornaram para Manaus em 2006 e determinaram a criação da facção que ia englobar todo o Norte do país. O grupo se dedica ao tráfico internacional de drogas e também tem milhares de membros no país e é inimigo declarado do PCCI e aliado do Comando Vermelho. Com a rixa entre o PCC e o Comando Vermelho que a gente tem desde outubro do ano passado, a rivalidade deles com o PCC aumentou mais ainda, o que levou a algumas mortes no norte do país no começo desse ano por causa dessa rixa. O pessoal da Família do Norte matou membros do PCC e vice-versa. O PCC se vingou e matou membros da Família do Norte. E esse grupo é razoavelmente novo. Se você pegar o PCC do começo dos anos 90, Comando Vermelho do final dos anos 70, esse grupo é extremamente novo. Ele só foi aparecer para as autoridades em 2014. Eles encontraram uma lancha rápida chamada Glória de Deus 3 no Rio Solimões e logo depois, em seguida, eles encontraram outras lanchas. Todas tinham valores de dinheiro absurdos escondidos dentro dos aparelhos de ar-condicionado. E alguns meses depois deles encontrarem essas lanchas, no total foram cinco lanchas, eles encontraram um computador que tinha toda a estrutura da facção em softwares. Você tinha o endereço de todos os familiares, dos membros da facção e dos rivais. Você tinha uma série de dados. Então, oficialmente, para o Poder Público, a Facção Família do Norte começou a existir em 2014. Oficialmente. Com certeza eles sabiam da existência dela antes. Mas ficou inevitável você negar. Como o Poder Público já admitiu, desde 2006 essa facção existiria. Porque foi quando esses dois traficantes se uniram para criar ela. Esse computador que foi encontrado, ele foi encontrado no telhado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, durante uma revista da polícia. Então, mostra como o poder da facção é grande dentro dos presídios. E como o PCC e o Comando Vermelho, a facção começou dentro de presídios. E depois foi para fora deles e começou a se empenhar no tráfico de drogas. Como o PCC e o Comando Vermelho também, eles também cobram caixinha dos criminosos que fazem parte da facção para custear o pagamento de honorários de advogados, dos presos, para também facilitar a visita dos familiares aos presos, especialmente quando esses presos estão em outros estados. E a arrecadação mensal do grupo com essas caixinhas é de 100 mil reais. E você já sabe que a intenção do grupo seria aumentar para 1 milhão de reais a arrecadação com essas caixinhas. E é uma arrecadação maior do que a que você tem hoje. O PCC tem hoje. O Comando Vermelho tem hoje com essas caixinhas. Dos familiares, dos presos e dos presos. E a semelhança entre elas, o PCC e o Comando Vermelho, são muito grandes. Ela também tem um esquema de tribunal do crime em que ela julga as pessoas e pode condenar a morte ou algum outro tipo de punição aos seus membros e também aos seus traidores e aos seus opositores. Mesmo no esquema do PCC, você tem teleconferência, em que você tem o julgamento, você tem o juiz, você tem as testemunhas, você tem tudo. É um modo de agir muito semelhante entre as três facções. Com poucas diferenças. Pra você ter também uma noção do poder financeiro do grupo, segundo a Polícia Federal, eles utilizam 74 contas correntes em nome de laranjas pra realizar o pagamento no Amazonas e na Colômbia e no Peru. Um número muito grande chama atenção se você compara inclusive as grandes facções do país, como o PCC e o Comando Vermelho. E a facção ela paga 3.100 reais por uma carga de 50 quilos de cocaína já diluída e 1.650 pela mesma quantidade da pasta base. Imagina por quanto eles vendem essa mesma quantidade de cocaína. E como o PCC e o Comando Vermelho, eles também têm um estatuto, vou ler uma parte do começo do estatuto pra vocês, é da união dos filhos dessa terra nasce a família do norte, que tem como objetivo buscar a paz, justiça e a liberdade. O mesmo lema do PCC e do Comando Vermelho. Que tem como objetivo, desculpa, liberdade, para que todos os que sonham com a igualdade entre os homens. E da síntese das nossas ideias, fica acordado que todos os membros dessa família estão submetidos a regras e determinações desse estatuto e das diretrizes emanadas das nossas assembleias. Primeiro, todos somos iguais, sem distinção de qualquer natureza e é inviolável a liberdade de consciência e de crença. A segurada é que todos têm o direito de paz, justiça e liberdade. Isso termo é repetido várias vezes no estatuto deles, como é repetido no estatuto do PCC e do Comando Vermelho. Segundo a Polícia Federal, a facção tem o domínio de praticamente todo o sistema prisional do Amazonas e ela, mais recentemente, também expandiu esse domínio para os outros estados do norte, para Rondônia, Roraima e o Acre. Eles controlam atualmente o mais importante corredor de tráfico de drogas do país. Que é a Rota dos Solimões. Tem o percurso entre Tabatinga, no Amazonas e na região da tríplice fronteira entre Colômbia e Peru até a capital Manaus. Além de ter o monopólio da distribuição de drogas no próprio estado, na região norte como um todo, eles também estão cada vez atuando mais no tráfico internacional. Por isso que está tendo uma briga bem grande com o PCC lá. Porque o PCC também, como a família do norte, quer entrar com tudo no tráfico internacional, porque dá muito dinheiro. E aquela é uma rota de extrema importância. É a rota mais importante, basicamente, por causa da proximidade do Peru e da Colômbia e também da proximidade do mar e da Europa. Eles atuam especialmente enviando remessas de cocaína para a Europa e especialmente para Portugal. Como o PCC também tem um poder grande em Portugal, grande assim, em relação aos outros países da Europa, a família do norte também foca muito em enviar droga para Portugal. A família do norte tem também um poder político que chama muita atenção. Segundo a Polícia Federal, o poder dela já saiu dos presídios e das ruas de Manaus. E a polícia hoje acredita ter evidências de corrupção que envolve membros do judiciário e da polícia. É uma operação que a Polícia Federal fez no início do ano, do ano passado, de 2016, levantou indícios de que o juiz da vara de execuções penais e uma desembargadora trilham ligações com os criminosos. Eles atuariam para conceder hábios corpos aos integrantes da família do norte, além de dificultar a vistoria nas celas por parte dos policiais militares. Como o PCC também demonstrou ter esse poder político no judiciário, através da sua área de gravatas, que foi desmantelada no passado por uma operação da Polícia Federal, a Operação Etios, a família do norte demonstra ter o mesmo poder. É importante lembrar também que a família do norte também sofreu como operação da Polícia Federal no passado, que foi a Operação La Muralha, que também investigou a fundo a família do norte, fez com que o poder público conhecesse ela muito melhor. Então a família do norte passou a ser mais combatida e ao mesmo tempo admitida pelo poder público no ano passado com essa operação da Polícia Federal, La Muralha, que saiu na mídia do país inteiro, basicamente. Sem citar o nome da família do norte, que ano passado a mídia citou pouco o nome de facção, esse ano com o que você teve, o problema dos presídios que você teve, a facção passou a ser muito mais citada. Todas as facções, né? Outra coisa que chama a atenção na família do norte é o fato de eles terem um time de futebol. Isso evidencia o poder grande deles. Não é um time de futebol pequeno. Eles são donos da equipe Manaus Compensão. Ela é conhecida apenas como Compensão. E ela foi campeã da segunda divisão do Campeonato Amazonense em 2009, após ela bater o conhecido Asa da Amazônia. Aí você vê como a facção realmente é dona desse time, que realmente o time é totalmente enfrentado para a facção. Ela chegou a criar um uniforme especial do Compensão, o time, para prestigiar o Potência Máxima, que é o apelido do João Pinto Carioca, que é um outro líder da família do norte. E uma mensagem interceptada pela Polícia Federal, o Barbosa, que é o traficante conhecido dentro do sistema penitenciário como Messi, e que é um dos fundadores da família do norte, ele chegou a afirmar que o Compensão é o time que representa o crime no Amazonas, representa a FDM e todos os presídios do Estado. No final da conversa com o Eduardo Queiroz de Aragão, vulgo foguinho, soleiro da facção, Barbosa concluiu dizendo, e representa bonito. Ele ganhou o campeonato em 2009, foi um time que teve uma ascensão muito rápida. E mais uma outra mensagem, o Barbosa reclamou, o Barbosa Messi, líder da família do norte, também se queixou de que ele gasta muito dinheiro com o time. Ele falou que já gastou 320 mil reais, ele está hoje preso no presídio federal de Campo Grande, e ele registrou a marca com pensão em 2002. Então a família do norte surgiu um pouco depois, e foi depois ligada ao Compensão. E o líder da facção, ele afirmou que os maiores gastos que eles têm com a facção é com comida, alimentação e vales, pagos aos jogadores, e atualmente a equipe se afasta de todas as divisões oficiais. Se você for ver o artigo da Guarquipédia sobre o time, você tem inclusive esse trecho bem interessante, que é em 2011, o clube que foi grande no amadorismo, sentiu as dificuldades do futebol profissional, e resolveu não participar do estadual. Talvez tenha a ver com essa preocupação do líder da facção, com os altos gastos que eles tinham com o time. E a família do norte, além de ter o Compensão, ela também é responsável por organizar os partidos de futebol dentro dos presídios, ela organiza vários campeonatos amadores, e o logotipo do time também está presente em praticamente todos os presídios do estado. Então você vê essa ligação deles com o futebol, eles chegaram a fundo ao time razoavelmente conhecido, mostram exatamente o poder deles, como eles hoje são influentes na região norte, e são a terceira maior facção do país. Eles dominam o norte do país, basicamente. Você tem membros do PSC lá, mas você viu o poder deles agora em janeiro, quando eles mataram vários membros do PSC. E apesar de eles serem aliados ao Comando Vermelho, a família do norte evita ao máximo ser comandada por outra facção, mas querem ter total independência. Eles são aliados do Comando Vermelho, mas eles fazem de tudo para manter total independência, e eles estão em uma das cotas de tráfico nacional mais importantes. Então eles... E a influência que eles têm no poder público também faz com que eles possam crescer muito. Então é isso, galera. Esse foi o especial sobre a família do norte. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só comentar. Compartilhe o vídeo, que é muito importante. E em breve você vai ter especiais sobre outras facções, e também vídeos sobre outros temas além de facções, outros tipos de notícias. Mas a gente sempre tenta focar nos problemas que estão dentro do nosso país, e que tendem a virar problemas ainda maiores, como esse caso da criminalidade. Então é isso, galera. Um abraço e até mais.